É tão estranho, os bons morrem jovens, Assim parece ser, quando me lembro de você, que acabou de ir embora, Cedo demais. Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia, é sempre a pessoa errada. Você sorriu e disse, eu gosto de você também. Só que você foi embora, cedo demais. Eu continuo aqui, o meu trabalho e meus amigos, E me lembro de você em dias assim, dia de chuva, dia de sol. E o que sinto não sei dizer. Vai com os anjos, vai em paz, era assim todo dia de tarde, a descoberta da amizade. A terra próxima vez é tão estranho, os bons morrem antes, me lembro de você, e de tanta gente que se foi cedo demais. E cedo demais. E cedo demais. E cedo demais. E cedo demais. Mandela demais. E. Eu sei que você está bem agora Mas só que este ano o verão acabou Cedo demais Ele está bem agora Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative a notificação. Agora, espero que este ano com você conhecia seu papel, se inscreva no canal e não escolhia para receber a notificação. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.